E aí, pessoal, ligado aqui no canal do DropLays, tudo bom com vocês? João Pedro aqui outra vez, e hoje, galera, estou trazendo aqui o primeiro vídeo do primeiro jogo de terror aqui para o canal, com o jogo Slender The Rival. Bom, eu desafio você, nesse vídeo, você assistir esse vídeo até o final, não parar por aí, não parar de assistir, assistir o vídeo até o final mesmo. Bom, se você tem uma namorada, se você mora com a sua mãe, chama a sua mãe, chama seus parentes, seus amigos para assistir esse vídeo, se vocês querem passar pela mesma experiência que eu vou passar, pegue um fone de ouvido, de preferência um headset, feche a porta, feche a janela, coloque em tela cheia e vão comigo. Bom, galera, esse é o primeiro Slender que eu jogo aqui, é de dia, que começa um pouco de dia, é o primeiro Slender que eu jogo assim, os gráficos desse jogo estão melhor também, a qualidade de textura está bem melhor do que a do antigo, a câmera está diferente. A jogabilidade é a mesma dos outros Slender, só que tem uns movimentos assim mais reais, né? Tem uns movimentos mais reais. Aqui eu tenho um zoom in, aqui eu tenho um zoom out, umas folhas caindo aqui das árvores. É, essa é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, galera, eu não sei o que tem que fazer, eu vou me assustar pra caramba, isso é fato, é coisa de Slender. Essa musiquinha, nossa, já está levando eu a outro nível já. Eu estou sozinho, não devia estar gravando isso aqui sozinho, se minha cachorra latir eu vou assustar pra caramba, tem que ter um pote meio caído. É, provavelmente o meu personagem, o personagem que eu estou jogando é uma mulher. É uma mulher que bateu o carro ali em cima e aqui, está aqui nesse lugar. Se eu não me engano, nesse lugar aqui, nessa floresta, já teve crianças desaparecidas, crianças que se perderam. O que elas estavam fazendo aqui eu não sei, eu já percebi que começou a escurecer. Deve ser umas, o que, umas 7 horas agora? Olha o que eu fiz lá, meu. Cara, até o zoom dos meus olhos é melhor que o zoom dessa câmera. É, aí essas crianças se perderam. Galera, pra vocês que acreditam de pé junto no Slender, ele não existe, galera. Teve uma conferência, uma conferência de, não sei como é que era o nome, eu estava assistindo num vídeo de uns caras e o Slender foi criado, galera. Um cara inventou o Slender. Aí, ele, nessa conferência, ele mostrou o projeto dele, desse cara com braços alongados e garras e está escurecendo de novo. Eu estou ficando meio apavorado, apavorado ainda não, né? E aí ele criou. Então, pra você que acredita de pé junto no Slender, ele não existe, galera. Boa, até que se é pra o contrário, né? Então, é isso, galera. Vamos aqui com essa gameplay aterrorizante, que é o primeiro jogo, peraí, deixa eu ver o tempo ali, que tem que gravar, ver o tempo que eu estou gravando aqui. É a primeira gameplay, olha como já está escuro, galera. Essa é a primeira gameplay de jogos de terror, eu vou trazer outros jogos também, como The House 2 e o The Outlast. Um jogozinho massa aqui, aqui tem um parquinho, já escureceu. Pra caçamba! Eu estou vendo que eu vou me assustar, cara. Olha, imagina você num lugar desse à noite, vem comigo, vem contigo, que nem diria o Zé Graça, corre com o tia, né? Casa da tia, essa porta precisa de uma chave. Nossa, mano, o cara virou a câmera aqui. Eu vi que eu vou me assustar. Aqui tem uma porta, vamos abrir a porta aqui. Aqui já tem uns desenhos aqui, loucos, do Slender. Vamos ver. Essa porta já estava aberta, cara. Ué, cadê a lanterna? Eu já vi vídeos dela, vai ter uma lanterna aqui. Onde será que ela está, será que ela está aqui? Vixe. Um telefone. Ah, tá. Entendi. Muito bem, que bosta. Se fodeu, hein, cara. Peraí, eu que estou jogando com ele, né? Aqui tem um tabuleiro de xadrez. Vamos jogar xadrez? Que porra foi essa, mano? O barulho tocou sozinho, cara. Ah, tá. Ah, esse som é familiar. Beleza, bom saber disso. Aqui. Aqui tem um telefone. Aqui já tem a flashlight. Aqui é lá. Pô, que é a lanterna, cara? Entendi tudo. Consegui ler tudo que estava escrito ali. Bom, lá fora vai ter o Slender. Se vocês nunca ouviram, vocês vão ver pela primeira vez. Essa foto é realzinha, né? Já estou gravando há uns 6 minutos. Vamos ver. Né? Aqui tem uma porta que não abre. E se eu não me engano, eu sei onde está essa chave. É sempre para o lado oposto que abre a porta. Aqui tem alguns itens. Se eu não me engano, é aqui que fica essa chave. Dessa vez, não. Cara, mano. Eu vou me assustar para o aboné nesse vídeo, cara. Eu não queria estar gravando isso. Mas tem que trazer uns jogos de terror aqui para o canal, né? Por mais que Slender seja um dos mais que dão terror. Engraçado, né? O cara faz telecinese, né? O cara abre o bagulho poderamente. É Jean Grey que deve estar no lugar dessa mulher aqui. Você vai abrir as portas, ó. Ele nem toca nelas, ó. Ele só passa na frente e as portas já abrem. As janelas do mesmo jeito. Aqui a chave, eu achei. Kate, you pick the Kate. Bom, galera. Agora o negócio vai começar. Agora que você pegou a chave, se eu não me engano, tem uns... Um... Um... Umas coisas para pegar aqui no fim do corredor. Abre essa porta aqui. Filho da puta! Caramba! O Slender, velho! Aquele pau no cú estava ali, mano. Que medo, que susto do caralho! Desgraçado! Ai, que susto! Ai, que susto! Merda, aquele desgravinado já está aqui, gente. Bom, eu vou sair daqui desse lugar. Cara, que susto. Tem um ventilador aqui, galera, na minha perna. Porque meu computador está com um cooler... O cooler da fonte dele está meio bugado. Então, eu tenho que ficar com um ventilador aqui. Aqui, eu cheguei nessa parte. Acho que vai dar um load aqui. Nossa, cara, já assustei pra caramba. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho um ventilador aqui nas minhas pernas. Porque a fonte do meu PC... Cara, eu estou tremendo de medo. A fonte do meu PC, ela está com um... Ela está com um problema. Tipo, o cooler não gira o tempo todo. Eu tenho que ficar limpando. Nossa, olha esse nevoeiro, cara. Que massa que está com o gráfico do jogo. Oxide Park. Beleza, me ajudou muito isso aqui. Oxide Park. As regras, tá? Eu não quero ler as regras, porque eu não estou no parque. Agora, eu tenho que procurar os papéis, galera. Eu tenho que procurar oito papéis. Muito bom, né? Procurar num lugar desse com um demônio saindo aqui. Já encontrei o primeiro papel. E agora, começa a musiquinha do Satanás. E o demônio vai aparecer com mais frequência. Uma página de oito. Olha, galera. Já consegui achar duas páginas. Pelo menos, esse jogo não vai ficar tão... Tão simplório assim, né? Eu quero ver se eu consigo, pelo menos... Não derrubar a câmera aqui e não me assustar direito. Esse jogo, galera, eu já tomei cada susto. Mesmo jogando com meus amigos, jogando com minha namorada. Ex-namorada, né? Ficar com mais raiva aqui pra gravar. Eu já tomei sustos pra caralho nesse jogo. Esse jogo é foda e... Eu vou falar pra vocês, viu? Pô, esse... Ai, caralho! Ai! Filho da puta! Desgraça, véi! Eu nunca me assustei tanto assim na minha vida, mano. Aqui, achei o terceiro papel. Ah! Filho da puta! Olha aqui o Slender, galera. Pra vocês que nunca viram ele, ó. Eu vou cair vazado daqui, porque senão aquele puto vai me pegar. Ai, desgraçado! Galera, vocês não fazem ideia do que que é o barulho que eu escuto aqui no fone de ouvido é muito alto. Esse cara assusta pra peste. Aqui, achei outro papel. Bom, pelo menos, como eu disse, né? O vídeo não vai ficar tão fraco, né? Porque dá medo pra peste. Vocês não tem noção. Começa uma música mais aterrorizante ainda na minha cabeça. Ainda que eu tô gravando esse jogo de dia. Imagina se eu estivesse gravando essa porra de noite. Esse cara é um demônio, meu. É um azarento. Esse cara assusta pra peste. Vocês não tem noção. Aqui tem um barco. Tem outro papel. O quarto papel, galera, é nóis. É nóis que voam aqui na área, rapaz. Ah! Filho da puta! Desgraçado! Ah, se eu tivesse enorme, seu verme! Ah, se eu tivesse no lugar desse cara, mano. É ruim aí. Você vira pra trás pra ver se ele tá lá. Aí ele não tá. Aí ele tá na onde? Na sua frente. Aí você caga de susto. Você... Ai, meu. Filho da puta! Ai! Satanás! Houve um barulho ali no Face. Daqui a pouco eu me assusto com alguém mandar um mensagem pra mim. Bom, galera, eu vou pausar o vídeo um pouco aqui, porque senão... Voltando aqui, tive que pausar um pouco a câmera, porque... Aqui tem um lugar aqui. Será que aqui tem alguma coisa? Galera, esse foi o lugar que eu mais levei susto com os meus amigos aqui, jogando Slender. Então... Eu só não quero quebrar minha câmera. Olha, galera. Próxima vez que eu vou Slender, eu vou deixar ele me levar. Ah! Ah, tá. Agora eu não assusto mais. Ele vai me matar, ó. Eu assustei, né? Mas aí eu quis... Não, não vou dar retry. Bom, galera. Espero que vocês tenham se divertido com os meus sustos. Porque vocês são uns... Não. Olha aí. Cara, esse Slender é o filho da puta. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo se você acha que seus amigos vão gostar de vir me assustando. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Deixe um gostei, deixe sua opinião, sugestão, etc. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!